O governador José Melo visitou hoje duas das principais obras para desafogar o trânsito aqui da capital. O primeiro trecho da Avenida das Flores deve ser entregue até o fim deste ano. O governador José Melo visitou alguns pontos de onde deve funcionar o novo sistema viário de Manaus. A Avenida das Flores e o Anel Leste devem auxiliar no trânsito, principalmente para os veículos de grande porte usados para o transporte de cargas. Quando for concluído o Anel Leste e o Anel Sul, nós teremos aí dois, três grandes sistemas viários que vão ser muito importantes para melhorar o trânsito na cidade de Manaus. Ao todo, a obra possui 17,6 quilômetros que vão desde a Avenida Margarida, no bairro Nova Cidade, passando pela Alameda Cosme Ferreira até o Distrito Industrial. Aqui atrás de mim, o Parque Estadual Sumauma, que é conhecido pela diversidade de árvores centenárias. Para que o Anel Viário Leste e a Avenida das Flores terminassem de ser construídas, o governo montou um plano de contenção para que essas áreas não sejam afetadas. Mas isso, claro, aumentou o valor das obras. Nós tivemos que fazer um termo de ajustamento de conduta e ela passa ali na beira do Parque Estadual Sumauma. Tivemos que fazer reforço, tivemos que fazer estaqueamento para poder fazer a proteção que o Parque Estadual Sumauma requer. As obras de interligação da M010 também tiveram problemas na questão ambiental, devido à demora na aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O primeiro trecho de interligação entre a Avenida das Flores com a rodovia M010 deve ser entregue em dezembro. Com 4 quilômetros de extensão, o motorista poderá trafegar até a Avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina. A Secretaria de Segurança Pública fez hoje mais uma operação para coibir o crime da saidinha de banco aqui na capital. Socorro fica mais tranquila com a polícia por perto. Com certeza, a gente se sente mais seguro para fazer alguma negociação no banco, com certeza isso está ótimo. Desde a última quinta-feira, a polícia montou uma operação para combater roubos próximo a bancos e casas lotéricas. Desde o início do ano foram registrados 204 crimes conhecidos como saidinha de banco aqui na capital. E uma das estratégias da polícia para inibir esse tipo de delito é montar barreiras em frente às agências bancárias e casas lotéricas. Nós vamos abordar veículos e pessoas e motos em situação suspeita nas proximidades de bancos, como também nas proximidades de loterias, já que os prêmios estão aí acumulados. E nestes locais, muita movimentação. E os cuidados são fundamentais. É evitar quantias volumosas, né? Eu acho que dá para fazer operações através da internet, com cartão de crédito, ou melhor, com cartão de banco, com cheque. E se a pessoa tiver que fazer realmente um saque mais volumoso, tente vir acompanhada, coloque o carro mais nas proximidades, fique mais atento. A operação vai ser feita até o fim do ano, período quando os bancos e loterias ficam mais lotados. Dois moradores da comunidade Bom Pastor, na Zona Norte, onde foi feita uma reintegração de posse na semana passada, estão desaparecidos. As famílias suspeitam que eles são mantidos em cárcere privado. O corpo de bombeiros fez buscas com cães farejadores na mata. Mais ninguém foi encontrado. A única coisa que a gente detectou aí é que há muitas pegadas, né? Tanto de militares, no caso nosso, e de pessoas civis, né? Que eu acho que já fizeram essa varredura também, né? Max Pinho Ramos, de 24 anos, e Hiraldo de Albuquerque, de 49 anos, estão desaparecidos. Eles eram moradores aqui da comunidade Bom Pastor, na colônia Santo Antônio. Um terreno particular que havia sido invadido. Na semana passada, a polícia militar fez a reintegração de posse do local. Max e Hiraldo teriam desaparecido na quinta-feira, um dia depois da reintegração. Eles entraram na mata para fugir de uma confusão entre moradores, polícia militar e os seguranças do terreno. Solta ele! Pega ele! Não vou levar ele! Pega morador, pô! Demora agora, rapaz! Foi na hora que eles começaram a atirar o spray de pimenta e começou a correria. Foi na hora que os seguranças do possete vieram de lá já atirando nos que estavam correndo. Eram crianças, mulheres. Meu marido estava no meio. Correram todos, desceram para cá, né? E eles correram atrás atirando. A jaqueta de um deles foi encontrada na mata. As famílias acreditam que eles são mantidos em cárcere privado por seguranças do terreno. O que a pessoa disse para a senhora? Quando foi essa ligação? Eu recebi essa ligação na sexta-feira. Essa pessoa, ela não se identificou, mas ela disse que meu esposo estava amarrado numa árvore. Quem tiver alguma notícia dos desaparecidos é só entrar em contato pelos números. 9, 91, 23, 86, 69 e 9, 91, 56, 03, 33. E ontem foi dia de luta aqui na capital. Quase dois mil atletas participaram da Copa Juricaba de Jiu-Jitsu na Arena Amadeu Teixeira. No tatame, atletas daqui do estado e de outros países. Para eles, uma oportunidade de trocar experiências. Já para o público, muita torcida e vibração. A Copa soma pontos para o ranking do Jiu-Jitsu de acordo com cada categoria. Um apoio a mais para os competidores. Um incentivo, né? Para a mulher, principalmente, que é tudo mais difícil. É um esporte bem masculino, bem mais difícil. Então, isso incentiva, patrocínio, pessoal mesmo, entendeu? Pode ajudar a ser o melhor do Amazônia, né? Eu já tenho 10 pontos somados, fui campeão a Jô do Alves. Terceiro no Manaus Obe, que é um campeonato do Rio de Janeiro. E estou atrás de mais pontos para defender o meu título, que foi do ano passado, o melhor do ano. Esta foi a primeira edição da Copa Mascarinhas de Jiu-Jitsu, em homenagem ao mestre Ajuricaba, falecido em maio. Foi um fenômeno aqui como lutador. Foi um dos primeiros que ganhou o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. E dali vieram as outras gerações que se espelharam nele e em outros, como depois vem Jacaré, Bibiano, próprio José Aldo. A família deles esteve presente no evento. O pai ainda se emociona ao falar sobre o filho. Ajuricaba não era só um filho, era um amigo. Me emociono. Então ele deixou coisas maravilhosas, um legado maravilhoso. A competição, a partir de agora, fará parte do calendário amazonense da modalidade. Logo depois do intervalo, o manauense sofre com fumacê, que já dura 19 dias, já, já. E aí